Como vota o Novo? Senhor presidente, o Novo vota não a essa emenda, por entender que não podemos burocratizar ainda mais todo esse processo da vacinação no Brasil. Eu quero aqui aproveitar para dizer que ouvi muitos discursos aqui de um preconceito tremendo com a iniciativa privada, uma discriminação enorme. Nós estamos falando de mais vacinas para a população brasileira adquiridas pela iniciativa privada, e aqui o que a gente vê é que muitos se pudessem, no fim, votar a favor do projeto, mas teriam, inclusive, votado contra por esse preconceito, essa discriminação contra quem empreende, contra quem é da iniciativa privada. Aliás, presidente, todas as vacinas no Brasil são pagas pela iniciativa privada, são pagas pelo cidadão, que é quem paga o imposto para manter o orçamento público. Portanto, no fim, não existe dinheiro público, que existe dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, e são eles que estão financiando a importante vacinação contra a Covid. Não!